Num quarto, existe uma fonte de luz intensa, cujo o feixe tem seção constante de 5 mm de diâmetro. Então vamos imaginar aqui uma fonte de luz intensa. E o feixe, ele está produzindo luz, né? E aí, essa luz tem seção constante de 5 mm de diâmetro, então imagine que essa luz é circular. Ela está produzindo o que a gente chama de um pincel de luz, né? Um raio de luz, mas um raio de luz gordinho, porque ele tem 5 mm de diâmetro. Então é como se fosse um laser, mas gordinho. Um anteparo branco não polido, então imagina uma folha, um anteparo, né? Branco, não polido. E uma bola de futebol usada, então tem uma bola de futebol usada. Se eu acender a fonte, a maneira de obter uma visão da superfície da bola é dirigir o feixe colimado. Então eu quero pegar o feixe e iluminar o máximo da bola que eu consiga. Como é que eu vou fazer isso? Considerando esses três instrumentos, né? Então eu vou iluminar o anteparo e iluminar a bola com a luz difundida. Então o que ele está falando nessa questão? Então se eu pegar esse laser e botar o papel na frente e botar a bola atrás, o que vai acontecer quando a luz tentar atravessar aqui o papel? Ela vai ser espalhada, né? Vai ser espalhada em todas as direções e aí vai acabar iluminando bastante a bola, né? Mas eu tenho algumas outras opções aqui. Se eu iluminar um espelho e iluminar a bola com a luz refletida. Se eu iluminar um espelho, o espelho vai refletir a luz, né? E aí não vai deixar a luz passar, né? E outra, né? A luz refletida vai ter a mesma área da luz incidente, né? Então vai iluminar bem pouquinho a bola. Então essa aí está errada. Para um espelho sobre o ângulo de 60 graus, iluminar a bola com a luz refletida, né? O mesmo problema da letra B. Para um espelho sobre o ângulo de 30, iluminar a bola com a luz refletida. O mesmo problema da letra B. Iluminar diretamente a bola também faz com que o ângulo de iluminação, né? O diâmetro da iluminação seja só 5 milímetros. Então se você quer iluminar o máximo a bola, a opção correta é a letra A. A luz vai bater no papel, vai espalhar, vai ser espalhada e aí vai iluminar bastante, bem mais do que o diâmetro do pincel.